Música Olá, boa tarde. Está no Al Repórter NBR com as notícias do governo federal. Há mais de uma década, o Bolsa Atleta incentiva atletas brasileiros. É o maior programa de patrocínio individual do mundo. 77% da delegação brasileira nestas Olimpíadas recebe o benefício. 77% da delegação brasileira nestas Olimpíadas recebe o apoio do Bolsa Atleta. Desde que foi criado há 11 anos, mais de 17 mil atletas foram contemplados nas seis categorias. Atleta de base, estudantil, nacional, internacional, olímpico, paralímpico e pódio. A Bolsa varia de 370 a 15 mil reais por mês. Atualmente, o programa de incentivo ao esporte financia 6.200 atletas e é considerado o maior programa do tipo do mundo. Felipe Vu foi o primeiro medalhista brasileiro nesta Olimpíada. Ele garantiu a prata no tiro esportivo. Há um dia do encerramento dos jogos, todas as medalhas conquistadas pelo Brasil vieram de esportistas financiados pelo Bolsa Atleta. É uma coisa que ajuda realmente no dia a dia do atleta. Então, por isso que eu acho bastante importante e realmente eu espero que tenha essa continuidade do programa. Outro medalhista nesta Olimpíada que recebe o Bolsa Atleta é Diego Hipólito. Ele ganhou prata na prova de solo na ginástica artística e destacou a importância do benefício para dar continuidade aos treinamentos. O importante é que os incentivos continuem. A gente sabe que teve o apoio do governo que influenciou diretamente com as bolsas que a gente teve. Aqui todos fazem parte da Bolsa Pódio, que eu acho que foi fundamental para que a gente tivesse um desempenho bom nesses Jogos Olímpicos. Mas tem que dar continuidade. Se tem algum programa que beneficia o atleta, esse programa tem recebido essa importância e tem mantido o seu padrão de número de atletas contemplados. E a nossa previsão daqui para frente é que ele se mantenha com essa envergadura e consiga seguir com esse apoio para os atletas brasileiros. Muito legal. Vamos então agora saber como é que está o quadro de medalhas atualizadas. Está aqui no telão, Estados Unidos continuam na frente, 40 medalhas de ouro, 109 no total. Grã-Bretanha, segunda colocada, 26 de ouro, 63 no total. A China tem 23 medalhas de ouro, 67 no total. E o Brasil está na 15ª posição com 5 de ouro, 6 de prata e 5 de bronze. Total, 16 medalhas, mas vai subir esse número de medalhas. Isso porque o Brasil está jogando agora, pode inclusive ganhar a medalha de ouro. A seleção masculina de futebol vai ganhando de 1 a 0 por enquanto do time da Alemanha no futebol masculino. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.